Música Piuí Piuí, sai da frente que o trenzinho da alegria tá passando Olá pessoal, tudo bem? Eu quero fazer um tutorial pra vocês Queria ensinar o passo a passo pra fazer todos esses corpos no sakurento Olha só o tanto Mas aí lembrei que ninguém joga mais sakura depois daquela atualização Sai da frente que o trenzinho da alegria O trenzinho da depressão tá passando Daí fui refletir um pouco E lembrei que tem gente que joga sim E que eu sou um animal O trenzinho da alegria tá voltando Vou fazer o tutorial sim Mas antes, tenho algo pra falar Churrasco de bim-bim Tô zoando não é isso kkkk O que quero falar é que ela tá voltando Quem? Sim, ela mesmo O host foi internado por excesso de loucura E a mulher de amarelo foi escalada pra terminar o vídeo no lugar dele Bom, escutem esse som Sim, o próximo vídeo é de um mundo não maravilhoso de Alice Aguardem o próximo episódio Inscrevam-se no canal E comprem minhas cocadas Sai do meu lugar banana ambulante Bom pessoal, quem está voltando aí a Alice De um mundo não maravilhoso de Alice Agora vamos começar esse tutorial Antes que você saia do vídeo kkkk Galerinha, antes de tudo Quero avisar pra vocês escolherem a roupa primeiro E depois fazer as modificações no corpo dos NPCs Porque se você fazer o bug e depois trocar de roupa Vai resetar tudo Bom, pra fazer esse primeiro corpo Coloque dois Zabutons no chão Pede para o NPC te seguir Senta no Zabuton E espera ele sentar também Agora você volta em Props E clica no Zabuton que a menina está sentado Vá neste painel cinza E clique neste botão Para aparecer esse X, Y e o Z Marque este quadradinho X5 Agora você vai clicar Apenas uma vez no mais X e no mais Z Pode tirar a menina Vejam como ela está gordinha Mas notem também que a cabeça dela está deformada Para consertar isso Clique em Talk Vá para o Chara Edit da menina Depois clique em Item Clicando em Item Você clica em Read Marque este quadradinho escrito ALL Marque o X5 neste painel cinza E use o X ou Y ou Z Para consertar a cabeça da menina Prontinho Temos uma gordinha no Sakuja Para fazer o corpo magro Você vai pegar o Zabuton de novo Chamar o NPC E esperar ele sentar Depois vai selecionar o Zabuton Que o NPC está sentado Vai para o painel cinza E vai desmarcar os dois quadradinhos Em seguida Clicar duas vezes no X menos E duas vezes no Z menos Vejam como a cabeça deste NPC Também ficou deformada Vamos corrigir isso Indo em Talk Depois no Chara Edit do NPC Item Read Marca este ALL Marca também este X5 E use o X, Y e o Z Para normalizar a cabeça do moço E é só isso Corpo magrinho Lembrando que os corpos podem ser usados Tanto em homens quanto em mulheres Saca só o colchão do pai KKKK Vamos lá Você vai começar pegando o bendito Zabuton novamente E fazendo o NPC sentar nele Vá no Zabuton que o NPC está sentado E vá para o painel cinza Deixa esses dois quadrados desmarcados Clica duas vezes no X mais E duas vezes no Z mais O foco desse corpo É deixar o NPC com um colchão Sendo assim Vamos diminuir agora A parte de cima dela Para fazer isso Vá em Talk Chara Edit E Item Dessa vez Você vai selecionar o Upper Board Vai marcar o ALL Marcar o X5 E vai apertar Três vezes no X menos E três vezes no Z menos Pronto Como podem ver Ela tem agora uma cinturinha Para fazer este corpo Zabuton de novo Vá no Zabuton que o NPC está sentado Painel cinza Deixe os dois quadradinhos desmarcados Clica duas vezes no Y mais A cabeça deste também fica meio esquisita Você pode normalizar ela se quiser Indo em Talk Chara Edit Depois em Item Red Marca o ALL Marca o X5 E conserte usando o X, Y e o Z Para fazer este corpo Adivinha o que vamos usar Isso mesmo Zabuton outra vez Seleciona o Zabuton que o NPC está sentado Vai no painel cinza Desmarque os dois quadradinhos E você vai clicar uma única vez no Y menos A cabeça da coitada Esparra show junto com o corpo dela Vamos consertar isso em Talk Chara Edit Item Red Marca o ALL Marca o X5 E dá uma aumentadinha na cabeça dela Clicando no Y mais Neste aqui não usamos o Zabuton Bom, para fazer o musculoso Vá em Talk Chara Edit no NPC Vá em Item Depois em Upper Board Marca o ALL Marca o X5 Presta atenção Aqui, você clica três vezes no X mais Duas vezes no Y mais E duas vezes no Z mais Aumentou o torso Porém aumentou a cabeça também Vamos diminuir ela voltando em Rare Não esquece de marcar o ALL e o X5 Diminua a cabeça usando estes botões Pronto O corpo dele está musculoso E o resto está proporcional Para fazer a pele negra É muito fácil Você clica em Talk Chara Edit Chara Edit novamente Desce até achar o botão Color E selecione um tom de pele nesta paleta cinza Eu acho que o que fica melhor é este segundo aqui Depois de clicar lá Volta no Chara Edit E aperta em Air Color Pinte o cabelo dela Vá em Clop Color E pinte também a roupa dela Vejam como ela fica perfeita Usei esse truque no vídeo da Grame KKKK E pessoal Parece que a carequinha É algo exclusivamente da menina Que usamos pra jogar Não dá pra fazer em nenhum outro NPC E nem no boy Só nela mesmo A primeira coisa que você vai fazer É ir no menu do jogo Apertar aqui em Select Costume Depois em Air Style Vão descer e escolher o cabelo número 30 Agora entra no jogo Aqui vocês vão voltar com o Zabuton Vá em Menu System Settings E deixe esta opção marcada Agora senta no Zabuton Vá em Props E seleciona o Zabuton que você está sentado Desce no painel cinza E marque o quadrado X5 Aperta duas vezes no Y- Até ela virar essa barata amassada Volte para o menu Vá em System Settings E desmarque este quadrado Volta para o Zabuton Painel cinza E aperta em Y mais Duas vezes Para voltar ao normal E dessa vez você volta careca Porém Você vai ficar com um buraco bizarro Atrás da cabeça Pra fazer o corpo de criança Não tem segredo Pega o NPC Vá em Promenade E vem nesta direção Atrás da creche Coloca o NPC neste círculo verde E pronto Vocês podem achar o corpo adolescente Parecido com o corpo baixo Mas pra mim tem uma pequena diferença Depois explico Vamos lá Volta com o nosso maravilhoso Zabuton Vá nas configurações do Zabuton Que o NPC está sentado Vá para o painel cinza Desmarque os dois quadradinhos Clique uma vez só em X menos Y menos E no Z menos Vejam como ela está pequena Você pode aumentar a cabeça dela se quiser A diferença entre o corpo adolescente E o corpo baixo É só a espessura do corpo A menina da esquerda Parece uma pessoa com o corpo ainda em desenvolvimento E a da direita é uma adulta baixinha Não tem que fazer nada pra ter o corpo adulto KKKKK Só coloquei ele pra zoar Os NPCs já tem corpos de adultos Enfim Este foi o tutorial de hoje Eu espero que isso te ajude de alguma forma Muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti